Histórias Gonzagueanas com Bruno Teixeira Eu sou o Coronel de Zabumba, é o Genário, é o Cobrinha, Triângulo E agora, por que vocês começaram sempre a tocar música sertaneja ou vocês partiram para outra antes? Não, eu acho que música sertaneja é, digamos assim, não é, digamos assim, monosprezando uma música sertaneja A gente toca música regional brasileira, ou seja, música nordestina Porque tem a diferença da música sertaneja com a música nordestina Certo Não sabia não Não sabia não Sempre aprendendo né cara A música sertaneja é minha filha, é Tonico Tinoco, é, 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 digamos assim, Chitãozinho Chororó E a música sertão, o que que é? É Luiz Gonzaga, é turna nordestina, Genival Lacerda, é marinês e muitos outros que cantam música regional brasileira O do Potiguar também veio aqui, o Maracanazinho, no som do sertão Vamos tirar o som do sertão Tá todo mundo aí, tá tudo em cima? Do Potiguar Exatamente, o do Potiguar Aqui estou, falta a parceira que está ainda arrumando um cabelinho lá dentro e já volto Esse show, esse show do Maracanazinho Você não podia faltar, Genival Como é que está a música sertaneja? A música sertaneja está muito bem, a música nordestina está muito bem, cada macaco no seu galho Sérgio, vem cá, vem cá Aqui no Maracanazinho, fazendo esse show maravilhoso com vocês aqui E é um prazer estar aqui, saber também que os cariocas gostam da nossa música sertaneja, falou? Pedro sertaneja, mais de mil músicas gravadas, militantes no baú, malocados lá e tal Malocados e aproveitados também Aproveitados também? Aproveitados, é Como é que está a música sertaneja, Pedro? É, daqui um pouco o pau vai comer, né? Música, alegria, entusiasmo E levantar a nossa música, botar onde ela realmente merece O Gonzagão, o velho Gonzaga, está com a ideia de pendurar sanfone, para que você acha disso? Há 15 anos está pendurando essa chuteira e nunca vai terminar de pendurar, viu? As irmãs Galvão ontem vieram dar uma força nesse programa, nesse show, Som do Sertão E o show da onde? Nós somos de São Paulo Mas eu já vi vocês aqui no Rio, hein? Já Estivemos aqui da outra vez, daquela festa que esteve também aqui no Maracanãzinho Que foi uma festa muito importante para todos nós, para a música sertaneja E estamos de volta Deixa eu ver, o negócio seguinte O Luiz Gonzaga está com uma ideia de pendurar chuteira e tal Eu sei lá, acho um negócio meio esquisito Você não acha, não? Olha, o Luiz Gonzaga, ainda eu acho que como artista e como cantor Ele está inteiro ainda, né? Zé Rico, me diz uma coisa Está dando pé a música sertaneja? Vai bem, vai bem Inclusive a evolução da nossa música nesses últimos tempos Foi muito bom para a gente, para todos nós sertanejos Percussão Nova, nova chegadinha aqui, meu amor Tudo bem? Você começou na Jovem Guarda, depois partiu para a música sertaneja E aí, se deu bem, né? Eu sempre falo que eu, na verdade, gostaria de ter começado a minha carreira cantando aquilo que eu sabia cantar Tudo bem, né? Eu sempre falo que eu sabia que eu isto Ê oh, querido Obrigado. 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 Me engajei do que há, deixe o meu carro passar Vou cumprir com a minha cinta, lá na bachada Quero me inserir, mas ela lembrar de uma penteira Que eu deixo lá em mim Ela é gostada, ué, ué, ué Eu vivo é nas estradas, ué Ela é tomada, ué, ué Eu vivo é nas estradas O rio tá calmo, minha boiada vai matando Desde aquele boi verão, Chico Beiro, corre lá Laço o destino, salve em mim as minhas E lhe o prato da campanha Rav, já, vi pôr, ué, ué O destino, salve em mim as minhas 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 Sem flores Mas hoje aqui Nós vamos mostrar dois artistas Que tem as flores nos dedos Gente que representa os forrós Pai e filho vão trabalhar juntos Primeiro vamos chamar o pai O rei dos forrós de São Paulo Pedro Sertanejo Pedro Sertanejo Um artista em potencial com a sua sanfona Música 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 Amém. 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 Lendo o Sertanete. Nesta sanfonia começou tudo. O filho vendo o pai tocar foi pegando na gaita, na acordeona, na sanfona, no oito baixo E daí surge o grande valor desse instrumentista excepcional que é o seu filho Oswaldinho Oswaldinho da acordeon Aí filho agora eu vou trabalhar, agora Oswaldinho faz um som sozinho e daqui a pouquinho Oswaldinho com seu pai Oswaldinho da acordeon 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 Oswaldinho do Oswaldinho da acordeon 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 Que não são pares do lengo, quando sai do lengo-lengo, bota para aproveitar Aproveita a gente que o pagode é quente e é forró pra toda essa gente Aproveita, reita coisa boa, reita pessoa Hoje aqui a paia voa, vamos gente aproveitar Eita coisa boa, reita pessoa Hoje aqui a paia voa, vamos gente aproveitar O respo lengo, que se mole, não é mole, só do musa Que se mole com o seu respo legal E o safoneiro que não sopa é respo lengo, quando sai do lengo-lengo, bota para aproveitar O respo lengo, que se mole, não é mole, só do lengo-lengo, bota para aproveitar O respo lengo, que se mole, não é mole, só do lengo-lengo, bota para aproveitar Histórias Gonzagueanas com Bruno Teixeira E aí O respo lengo, que se mole, não é mole, só do lengo-lengo